Pessoal, será que é possível encher esse balão com coca-cola e mentos? Deixe nos comentários. Muita calma nessa hora, pessoal, senão a gente vai fazer a maior meleca aqui dentro do estúdio. Coloca o mentos aqui, a Rini. Opa! Isso pode dar ruim, gente. Vamos lá fora? Não! Não dá, a produção falou que não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá.